E foi realizada na manhã de hoje a cerimônia de inauguração dos residenciais Ibituruna 1 e 2, no bairro Vila dos Montes. Os beneficiários do programa Casa Verde Amarela receberam os apartamentos e realizaram o sonho de ter uma casa. Nem mesmo a chuva impediu o sorrisão da Irineia, que tem um novo lar a partir de hoje. Ela é uma das beneficiadas do programa Casa Verde Amarela, do governo federal, e foi contemplada como um apartamento novinho. A unidade faz parte do conjunto habitacional Ibituruna 1 e 2. Nesta segunda-feira, aconteceu a cerimônia de entrega das chaves, um presentão antecipado, que chega seis dias antes do Natal. Eu preocupada com o barrigão, tendo que ir lá no processo da associação, e fui aprovada. Duas semanas depois, já com o sorteio do apartamento. Então, assim, no mesmo mês, eu recebi duas bênçãos de Deus, o apartamento e o bebê. Eu fico feliz porque ele já nasceu com um lugar para ele morar, né? Não tem a preocupação do aluguel, nem graças a Deus. Muito feliz. Vera conta que a parte boa é que o pesadelo do aluguel mensal ficou no passado. No presente, ela vive o sonho da casa própria. Estou deixando o pesadelo do aluguel, sou aposentada agora, eu tenho como pagar o meu aluguel, tenho a minha casa agora, paguei o aluguel muito tempo. Todos os apartamentos são como este aqui que eu estou. Tem 40 metros quadrados e são compostos por sala conjugada com a copa, cozinha, área de serviço, dois quartos e um banheiro. As 480 famílias beneficiadas terão até 10 anos para quitar o imóvel, com parcelas que variam entre 80 e 250 reais. O prefeito de governador Valadares, André Merlo, esteve presente no evento. Ele ressaltou que a entrega dessas residências seguras, justamente neste período chuvoso, é um alívio para quem mora em áreas de risco de desastres naturais e foi contemplado. Inclusive, esse cadastro, quando ele é feito, a prioridade são para essas pessoas de áreas de risco, idosos e outras classes também. Mas esse é o principal objetivo, inclusive, para tirar as pessoas de alguma área de risco. É claro que a gente não consegue tirar todas porque depende de um cadastro nacional, não é a prefeitura, a prefeitura organiza isso, mas é um cadastro nacional. Mas o grande objetivo é esse, é levar essa tranquilidade para as famílias e principalmente tirar da área de risco. Quem foi contemplado e não compareceu à entrega das chaves deve procurar a Caixa Econômica Federal a partir de quarta-feira, de 11h da manhã às 5h da tarde, na Superintendência de Habitação, no quinto andar da agência, na Praça Serra Lima, no centro de governador Valadares. De 1h da manhã às 5h da tarde, na Superintendência de Habitação, no centro de governador Valadares. Vamos lá.